Existem algumas regras na fotografia que ajudam que sua foto fique com um aspecto mais profissional e uma dessas regras é a regra dos textos, uma das mais conhecidas. Nesse vídeo eu vou te mostrar em primeira pessoa como você pode utilizar essa técnica para deixar as fotos com cada vez um aspecto melhor e mais profissional. Roda a vinheta! Olá criativos e criativas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicolas e depois de um longo tempo sem publicar nada aqui no canal vou voltar aos pouquinhos, eu prometo. E hoje eu vou trazer para vocês uma das principais regras da fotografia que é a regra dos textos. Então eu vou apresentar em primeira mão aqui para vocês, na verdade em primeira pessoa como que vocês podem utilizar essa técnica para deixar o aspecto das suas fotos cada vez mais profissional. Então acompanhem comigo e lógico, não esquece, já deixa o seu like no vídeo e se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Bom, acho que a câmera está bem posicionada, então vocês conseguem ver que na câmera tem duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Qual que é o interesse dessa técnica? Você tem que colocar o assunto ou num dos pontos de intersecção ou em alguma das linhas, horizontal ou vertical, dependendo do assunto que você quer dar mais destaque. Já começando com aquele barco que está numa cena incrível estou colocando ele em um dos pontos de intersecção e eu tenho, além disso, eu tenho a linha do horizonte na linha de baixo da regra dos textos e a linha ali da ponte na linha de cima. Então vai depender do que você quer dar mais destaque. Se você quer destacar, por exemplo, nessa cena, eu vou querer destacar mais a parte da água, dos reflexos. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu horizonte na linha de cima para que a área da água ocupe um espaço maior na foto. Então eu posso colocar também o reflexo do sol na linha vertical. Eu posso fazer aqui assim também. Como hoje em dia muita parte dos conteúdos nas redes sociais são na vertical, então vamos fazer fotos na vertical também. Novamente, estou dando mais destaque para a água. Eu posso também concentrar essa, fechar na verdade o enquadramento no sol. Então eu tenho aqui o sol em um dos pontos de intersecção. Basicamente, para que vai funcionar a regra dos textos? Ela nada mais é do que uma técnica que vai ajudar com que sua foto fique mais harmoniosa. Você tira alguns elementos que não deveriam compor a foto, que simplesmente não fazem parte do assunto. Então aqui, por exemplo, no sol, eu tenho o reflexo em uma linha de interesse e o sol em outro. Se eu deixo mais aberto, por exemplo, eu vou ter outros elementos que vão disputar a tensão. Então a gente tem a vegetação, tem ali alguns prédios, alguns outdoors, que não são do meu interesse que eles participem da cena. E lembrando também que as regras não são absolutas. Você pode sim fazer algumas variações, porque o mais interessante da fotografia é você variar, é você quebrar a regra para criar seu próprio estilo também. Então aqui, onde eu quero, por exemplo, fazer fotos só do reflexo da água. Eu posso colocar o reflexo do sol na linha vertical. E ela já vai dar um destaque. Então, por exemplo, vai ter o barco ali na cena. Eu vou subir um pouco o ISO. O barco eu estou colocando em um dos pontos de intersecção e o horizonte acima. Como eu posso fazer também na horizontal. Agora que o sol está bem próximo do horizonte, dá para mostrar bem também. em um dos pontos de intersecção. Estou colocando o sol e abaixo estou colocando o horizonte. Assim como eu poderia fechar a cena também e deixar só o sol. Então basicamente é isso. A regra dos cestos vai ajudar você a criar uma harmonia maior na sua foto. Você pode, por exemplo, usar ele em ensaio, você pode usar em arquitetura, mas eu acho que o mais interessante é utilizar na natureza, porque como você tem mais elementos, você consegue identificar exatamente o que você quer dar destaque na imagem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.